Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Solicito a primeira secretária que faça chamada dos senhores vereadores. Bruno Guimarães Salles. Presente. Cássio Dias Santos Cardoso. Presente. Francisco Carlos Teixeira Brando. Presente. José Maria Vaz Caput. Presente. Leonardo Miranda Guimarães. Presente. Matheus Merenciano da Silva. Presente. Sando Alex de Medeiros Mota. Presente. Vitor Cetaro de Alcântara Paixão. Presente. Giovani Lomeu. Presente. Registrar as ausências dos vereadores. Dinei da Silva Gomes. Gabriel dos Santos Silva. Manuel Melo de Macedo. E Silvio Leal Soares. Suas ausências já justificadas nesta mesa diretora. Havendo número legal e sobre proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 14ª sessão ordinária do 7º período legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula número 14 de 2024. Estado do Rio de Janeiro. Câmara Municipal de Vassouras. Súmula número 14 de 2024. 14ª sessão ordinária do 7º período legislativo. Dia 4 de abril de 2024. Apreciação e votação das atas das 11ª, 12ª e 13ª sessões ordinárias do 7º período legislativo, realizadas, respectivamente, em 21 e 25 de março de 2024, conforme a resolução no 713 de 2006, que suspende a leitura das mesmas. Projetos apresentados. Projeto de lei no 114 de 2024. Altera o valor da gratificação de atividade aos servidores ocupantes dos cargos de auxiliar de saúde bucal e sururgião dentista que integra o programa de saúde da família, PSF. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 115 de 2024. Altera o valor da gratificação da atividade aos servidores ocupantes dos cargos de defesa terapeuta que entrega o programa de saúde familiar, PSF. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 116 de 2024. Autoriza o poder executivo a pagar a gratificação por atividade aos servidores que atuarem na coleta de resíduos e das outras providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 117 de 2024. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de mediadores e educacionais para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 4 e décimo do artigo 2º da Lei Federal nº 8.745 de 93, parágrafo único do artigo 91 da Lei nº 2.642, barra 2008, Lei Orgânica Municipal e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 118 de 2024. Altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 3.642, de 21 de dezembro de 2023 e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 119 de 2024. Altera o anexo 2º da Lei nº 3.132, de 21 de agosto de 2019 e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 120 de 2024. Institui a gratificação por atividade aos servidores públicos ocupantes do cargo de provimento efetivo de cirurgião dentistas lotado nos centros de especialidades odontológicas e aos auxiliares de saúde bucal e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei 121, de 2024. Revoga em tonto a lei nº 3.626, de 5 de dezembro de 2023 e da Outras Providências. Autor, prefeito municipal. Proposições. Vereador Bruno Guimarães Salles. Indicação no 122 de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente a construção de um abrigo de passageiros na estradas Correia e Castro, entre Tinguá e Ferreiros. Vereador Francisco Carlos Teixeira Brando. Indicação no 113, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente o concerto do bueiro na Praça Martinho Nóbrega, próximo ao número 15, no bairro Centro. Vereador Vitor Cetaro de Alcântara Paixão. Indicação no 103, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente capina e limpeza na Rua Antônio Alves Teixeira, na Esquina da Alegria. Indicação número 104, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente limpeza, capina e manutenção da Ladeira Jacira, em Barão de Vassouras. Indicação número 105, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente capina e limpeza na Rua Santa Rita, no bairro Madruga. Indicação número 106, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente limpeza e capina na Rua Guiomar de Almeida Moraes, no bairro Madruga. Indicação número 107, de 2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente colocação de escória na Travessa Brasilis, próximo ao número 65, na Ponte Funda. Ordem do dia. Primeira discussão. Projeto de lei número 101, de 2024. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação orçamentária no valor total de R$ 167 mil e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei número 102, de 2024. Institui auxílio uniforme da Guarda Municipal de Vassouras e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Sala das Sessões, 4 de abril de 2024. Diana de Mello Vasconcelos, agente administrativo. Feita a leitura da súmula. Feita a leitura da súmula número 14, de 2024. Coloco em apreciação e votação as atas da 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Sessões Ordinárias do Sétimo Império Legislativo, realizada respectivamente em 21 e 25 de março de 2024, conforme a Resolução 713-2006, que suspende a leitura das mesmas. Está em discussão as atas. Não havendo vereador queira discuti-las, coloco em votação. Vereador, que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado as atas 11ª, 12ª e 13ª Sessões Ordinárias. Passamos à ordem do dia. Presidente. Pois não, vereador. Solicito a inclusão na ordem do dia para a votação em 1ª e 2ª discussão dos projetos de lei nº 114-2024, 115-2024, 116-2024, 117-2024, 118-2024, 119-2024, e também solicito a apresentação e inclusão na ordem do dia para a votação em 1ª e 2ª discussão do projeto de lei nº 123-2024. Atendendo ao pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, vou colocar na ordem do dia para votar em 1ª e 2ª discussão os referidos projetos. Passamos à ordem do dia. Passamos à ordem do dia. Passamos à ordem do dia para a votação em 1ª e 2ª 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 e 3ª 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 e 4ª e 3ª e 4ª 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 e 4 de 2024. Após as comissões pertinentes ter exarado seus pareceres, coloco em votação para que seja apreciada em primeira discussão o projeto de lei nº 102, 2024, que institui o auxílio uniforme da Guarda Civil Municipal de Vassouras e da Outras Providências, de autoria do prefeito municipal. Está em primeira discussão o projeto. Não haverá um vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei nº 102, 2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 114, 2024, que altera o valor da gratificação de atividade aos servidores ocupantes dos cargos de auxiliar de saúde bucal e cirurgião dentista, que integra o programa de saúde da família, na hora do dia, em primeira e segunda discussão. Está com os pareceres das comissões pertinentes, favorável à tramitação, coloco em votação para ser apreciado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 114, 2024. Está em primeira e segunda discussão o projeto. Não haverá um vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 114, 2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 115, 2024, que altera o valor da gratificação de atividade aos servidores ocupantes de cargo de fisioterapeuta que integrarem o programa de saúde da família, na hora do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões favoráveis, coloco em votação para ser apreciado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 114, 2024. Não haverá um vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 115, 2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 116, 2024, que autoriza o Poder Executivo a pagar gratificação por atividades aos servidores que atuarem na coleta de resíduos e de outras providências, na hora do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação para ser apreciado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 116, 2024. Está em primeira e segunda discussão o projeto. Não haverá um vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão o projeto de lei nº 116, 2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 117, 2024, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de mediadores educacionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, inciso 4 e 10 do artigo 2º da Lei Federal, 8.745, de 93. Parágrafo único no artigo 91 da Lei 2.642, de 2008, lei orgânica do município, municipal, e da outras providências, na hora do dia, em primeira e segunda discussão. Sr. Presidente, gostaria de discutir o presente projeto? Pois não, deixa eu só colocar aqui. Com os parecidos às comissões pertinentes e favoráveis à tramitação, coloco em votação para ser apreciado em primeira e segunda discussão. Está em discussão. Obrigado, Sr. Presidente. Uma palavra ao vereador Vitor Setardo. Sr. Presidente, esse presente projeto, ele trata de um tema muito importante para vassouras. Eu gostaria de fazer uma conta aqui, breve. São sete anos de governo, e eu multipliquei pelos dias, são mais de 2.500 dias que crianças e adolescentes que possuem uma necessidade especial, que possuem um acompanhamento especializado nas escolas do município, eles não têm esse direito. E agora, que é um ano de eleição, estão sendo criados 78 cargos de mediadores no município de vassouras. Hoje, atualmente, no sistema de educação do município, nós temos apenas 37. Eu gostaria aqui de frisar a importância desse direito estar sendo executado. Porque é um direito dessas crianças, é um direito desses adolescentes, é um direito das famílias a terem acesso à educação. Isso é uma lei federal, e que agora o município de vassouras está dando, depois de sete anos de governo, está dando encaminhamento. E aqui eu gostaria de dar parabéns aos pais, às mães, às famílias dos autistas que entraram na justiça, que fizeram denúncias no Ministério Público e que tiveram a coragem de se impor contra o governo atual e requerer na justiça os seus direitos. Então, eu espero que essa lei seja aprovada e espero ainda mais que seja executada o mais breve possível para que as crianças e todas as famílias dos autistas tenham acesso com dignidade à educação no nosso município. Muito obrigado. Perfeito, vereador. Continua, em primeira e segunda discussão, o projeto 117-2024. Não havendo mais vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira discussão, o projeto de lei 117-2024. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis, a tramitação, coloquem em votação. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 118-2024, que altera o parágrafo segundo do artigo segundo da lei nº 3.642, de 21 de dezembro de 2023, e das outras providências, na ordem do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação, que pode ser apreciado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei 118-2024. Está em primeira e segunda discussão o projeto. Não havendo vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 118-2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 119-2024, que altera o anexo segundo da lei nº 3.132, de 21 de agosto de 2019, e das outras provisões na ordem do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação, para ser apreciado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei 119-2024. Está em primeira e segunda discussão, o projeto de lei 119-2024. Não havendo vereador queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei 119-2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 120-2024, que institui a gratificação por atividade aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo de cirurgião dentista lotados no centro de especialidades odontológicas, CEL e os auxiliares de saúde bucal e da outras providências, na ordem do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação, para ser apreciado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 120-2024. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 120-2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 121 de 2024, que revoga em tóton a lei nº 3.626, de 5 de dezembro de 2023, e da outras providências, na ordem do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação, para ser apreciado em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 121 de 2024. Está em primeira e segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, em primeira e segunda discussão, o projeto de lei nº 101 de 2024. A pedido do vereador Cássio dos Santos Cardoso, coloco o projeto de lei nº 123 de 2024, que altera o anexo único da lei nº 3.483, de 28 de setembro de 2022, que dispõe sob a concessão de gratificação de atividade aos servidores que entregam o serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, na ordem do dia, em primeira e segunda discussão. Com os pareceres das comissões pertinentes favoráveis à tramitação, coloco em votação, para ser apreciado em primeira e segunda discussão. Está em primeira e segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e segunda discussão, projeto de lei nº 123 de 2024. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, encerro a ordem do dia. Passamos a palavra livre. Pró-descrição, vereador. Não havendo vereador escrito na palavra livre, nem vereador escrito na explicação pessoal, encerro a sessão convocando a 15ª sessão ordinária do 7º pelo Legislativo para imediatamente. solicito ao primeiro-secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Bruno Guimarães Salles. Presente. Cássio Dias de Santos Cardoso. Presente. Francisco Carlos Teixeira Brando. Presente. José Maria Vaz Caputti. Presente. Leonardo Miranda Guimarães. Presente. Matheus Berenciano da Silva. Presente. Sando Alex Medeiros Mota. Presente. Vitor Cetaro de Alcântara Paixão. Presente. Giovanni Lomeu. Presente. Registrar as ausências dos vereadores Dineira Silva Gomes, Gabriel dos Santos Silva, Manuel Melo de Macedo e Silvio Leal Soares. Suas ausências já justificadas nesta mesa diretora. Havendo número legal sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a 15ª sessão ordinária do 7º período legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da súmula número 15 de 2024. Estado do Rio de Janeiro. Câmara Municipal de Vassouras. Súmula número 15 de 2024. 15ª sessão ordinária do 7º período legislativo. Dia 4 de abril de 2024. Proposições. Vereador Vitor Cetaro de Alcântara Paixão. Indicação no 108 de 2024. Indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente conserto do bueiro na rua expedicionário Sebastião Paiva. Próximo ao número 254 na residência. Indicação no 109. Indica ao DR que providencie a instalação de quebra-molas na estrada RJ-121 próximo ao número 4.431 na ponte funda. Indicação no 110. Indica ao DR que providencie a instalação de uma placa de sinalização para redução de velocidade na estrada RJ-121, próximo ao número 4.431 na ponte funda. Indicação no 111 de 2024. Indica ao DR que providencie a instalação de radar de velocidade na estrada RJ-121 próximo ao número 4.431 na ponte funda. Indicação no 112. Indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal que providencie junto à secretaria competente a regularização dos horários de coleta de lixo em triunfo. Ordem do dia. Segunda discussão. Projeto de lei no 101 de 2024. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação orçamentária no valor total de R$ 167 mil e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Projeto de lei no 102 de 2024. Institui o auxílio uniforme da Guarda Municipal de Vassouros e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Sala das Sessões, 4 de abril de 2024. Diana de Mello Vasconcelos, agente administrativo. Feita a leitura da súmula número 15 de 2024. Passamos à ordem do dia. Após aprovação em primeira discussão, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 101 de 2024, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por anulação orçamentária no valor total de R$ 167 mil e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei 101 de 2024. Após aprovação em primeira discussão, coloco em votação para que seja apreciado em segunda discussão o projeto de lei número 102 de 2024, que institui o auxílio uniforme da Guarda Civil Municipal de Vassouras e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão para o projeto de lei 102 de 2024. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário, encerro a ordem do dia. Passamos a palavra livre. Pró-descrição, vereador Vitor Cetaro, de Alcântara Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadores públicos da Câmara Municipal, a toda a população vassourense, uma boa noite. Senhor presidente, no final de semana, eu recebi um vídeo do ônibus da Progresso sendo rebocado por um trator na estrada, na rua, que faz Barão de Vassouras, Demetrio Ribeiro, Itacamosi e Ipiranga. A gente vem discutindo aqui na Câmara Municipal já há mais de anos o transporte público nessas localidades. Eu andei nessas localidades, conversei com os moradores e a maior demanda deles é o transporte público. a gente viu ultimamente nas redes sociais da prefeitura que o problema estaria resolvido. Inclusive, esse problema, essa linha da progresso que hoje roda, está rodando nessa rua, foi uma determinação de emergência realizada pelo Ministério Público, através de reuniões que já tinham acontecido. e o que a gente vê hoje é a revolta da população porque esse problema não se resolveu. E a população continua ainda mais indignada porque vários políticos já passaram ali e prometeram até asfaltar essa rua. E nem a devida manutenção ela é realizada. Eu acredito aqui que a gente não tem que ficar só criticando. E é o que a gente vem ao longo do tempo, durante esse mandato, fazendo. A gente busca soluções, a gente aponta soluções, e nós temos que trabalhar em conjunto com todos os poderes, com todas as forças políticas, independente da política, independente desse ano ser de eleição, a gente tem que entregar a solução para a população. Ali existem pontos críticos que já poderiam ter sido resolvidos com uma obra mais simples do que um asfalto na rua inteira. São anos de descaso ali com aquela rua. A gente vê a prioridade da Prefeitura em criar cargos comissionados, em pegar empréstimos. Só que o empréstimo que foi realizado na gestão anterior, no mandato passado, foi feito realinhamento de paralelopípedo no centro da cidade, que hoje já não tem mais obra visível para ser vista e ser contemplada, que os paralelos já estão desalinhados. E a população desses distritos, especificamente, se lamentando e o ônibus atolando, sem ter condições de ir trabalhar, sem ter condições de voltar do trabalho, perdendo seus empregos, tendo que sair de suas casas e ir morar em outro lugar para conseguir viver. Então, o que a gente pede é que o governo municipal escute a população e preste atenção na prioridade da população. A gente tem que terminar esse mandato resolvendo o problema do transporte, resolvendo aquela rua, porque é o que a população pede, é o que ela necessita, é o que é a prioridade, é o básico. E o governo não tem entregado isso para a população, principalmente, dos distritos de vassouras. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Bruno Guimarães Salles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa e todo o público que nos assiste pelo canal da Câmara Municipal de Vassouras. Presidente, gostaria de comentar aqui sobre alguns projetos de lei que foram votados nessa casa. Fico muito feliz que, contemplando aí a equipe, as equipes de fisioterapia e da onda ontologia, com as gratificações, acho mais que merecida, essas equipes trabalham duro, arduamente, em prol do município, em prol da população. Então, quero deixar registrado aqui. Nós conversamos, debatemos, juntamente com a secretária de saúde, com a vice-prefeita, com o prefeito, e, graças a Deus, conseguimos contemplar aí essa gratificação, que não é ainda o que tem que ser, mas, aos poucos, nós vamos chegar lá e conseguir contemplar esses profissionais de forma merecida. Pois não. Com a palavra, vereador, Kiko Brando. Sr. Presidente, vereador Zé Maria, senhores vereadores, funcionários, da Câmara, e senhoras e senhores que nos acompanham pelo sistema de áudio e vídeo e pelas redes sociais. Sr. Presidente, hoje, na data limite para agraciar mais do que merecido, bem atrasado, essas correções que os dentistas, que os dentistas, que os fisioterapeutas, receberam na noite de hoje aqui, um pleito que estamos desde o início desse mandato, se não, se já não vem do mandato passado, hoje, os dentistas recebem um aumento nas suas gratificações de R$ 700, acredito que do fisioterapeuta foi o mesmo valor, Bruno? Vereador? Foi R$ 700 também o aumento dos fisioterapeutas? Não, não, dos fisioterapeutas chegou agora a R$ 950 total, mais R$ 450. Mais R$ 450. Então, foi R$ 700 para os dentistas e R$ 450 para os fisioterapeutas, muito longe do salário base dessas duas categorias pela linha nacional, salário base nacional. Mas o que eu quero dizer aqui não é só reclamar que está longe ainda do que os dentistas e os fisioterapeutas merecem, porém, recebem ainda uma grande parte por gratificação. E essas gratificações, senhor presidente, elas não entram nas carreiras dos dentistas e nem dos fisioterapeutas. se amanhã acontece alguma coisa, Deus me livreguarde, com algum funcionário público, dentista ou fisioterapeuta, ele vai receber o salário base de R$ 2.000. Isso, nós não podemos deixar de passar essa noite e reclamar, falar sobre isso. Votamos a favor do aumento, mais do que justo, mais do que merecido, nem que seja no último dia que o governo possa dar esse aumento antes da eleição, mas ainda de uma forma que esses profissionais não mereciam receber, de forma de gratificação. Todos mereciam receber de salário base. Hoje, o salário base dos dentistas inicial, acho que é R$ 2.000, R$ 2.300, se eu não me engano. Teriam que botar esses R$ 2.300 base e mais esses R$ 2.450 de gratificação, juntar tudo no seu salário base para valer para a sua aposentadoria, para valer para a sua carreira lá na frente. Esses nobres colegas, que são meus colegas dentistas e colegas também da área de saúde, fisioterapeutas, que são colegas do vereador Bruno, deveriam receber isso de um piso salarial como base, para quando se aposentarem, ter esse valor como base, para quando acontecer alguma coisa, Deus me livre e guarde, com algum funcionário público, seja ele dentista ou fisioterapeuta, receberem isso quando estiverem encostados ou estiverem aposentados ou estiverem com algum problema decorrente de saúde. Então, vai aqui mais uma vez a minha insatisfação de ter que votar a favor desse aumento de 700 reais e de 450 reais para os fisioterapeutas e dentistas, mas na mesma hora não recebendo da forma que essa classe merecia receber como outras classes merecem. Muito obrigado, senhor presidente, uma boa noite. antes de encerrar a sessão, eu também gostaria só de fazer um pronunciamento porque eu acho que nós, vereadores aqui, sabemos que não é a prefeitura de Vassoura, mas a grande maioria das prefeituras do Brasil tiveram uma queda de arrecadação muito grande e que muitas prefeituras não estão conseguindo pagar nem o salário de seus funcionários. Eu sou solidário ao meu povo, eu atendo, faço tudo que posso fazer para ajudar e parabenizo aqui o prefeito por dar essa gratificação, entendendo, que talvez no momento seja o que ele pode estar dispondo, mas nós sabemos que o momento que está vivendo as prefeituras é extremamente grave, entendendo, como já falado por outros vereadores, tem estradas que precisam ser, de repente, pavimentadas, tem coisas que poderiam ter sido feitas, mas que, infelizmente, não foram realizadas por conta, com certeza, dessa queda na arrecadação que pegou os prefeitos completamente desprevenidos. desprevenidos. Então, eu não poderia deixar também de fazer esse pronunciamento, porque também seria injusto, porque eu acho que em todos os momentos que tiveram aqui, nós tivemos chuvas, tivemos tudo e não teve alagamento em vassoura por conta de obras que foram realizadas pelo governo severino. Então, tem muitas coisas, nunca, nunca, nenhum prefeito vai chegar e vai fazer tudo. Nenhum prefeito que chegar e vai prometer que vai fazer, não vai conseguir fazer, ninguém consegue. Essa é a grande realidade. A gente vai alcançando voos gradativos, entendendo, porque não tem condições de um prefeito chegar e realizar tudo o que é necessário nos seus mandatos, porque a demanda é muito grande e nós temos as intempéries que realmente tiram totalmente a previsibilidade de que as coisas possam acontecer. Então, fica aqui o meu pronunciamento, porque eu tenho certeza que se o prefeito severino pudesse e tivesse condições de fazer, ele o faria com certeza. Obrigado, vereador, uma boa noite. Não havendo mais vereador escrito na palavra livre, nem vereador escrito nas explicações pessoais, encerro a sessão convocando a 16ª e 17ª sessão extraordinária do sétimo período legislativo para o dia 11 de abril de 2024. Está encerrada a sessão. 1 de abril de 20ª. E aí o